Mas é só isso que eu queria falar? Eu quero voltar Para moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez Tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo Super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar De mais, porque vai ser uma Trollagem Exatamente galera, eu vou trollar E eu vou trollar a Virgínia Minha ex-namorada Como vocês sabem, a gente terminou Vai fazer um mês E bom Enfim, o que eu vou trollar Ela? Eu vou Falar que eu quero Voltar, que eu quero conversar com ela No sentido de a gente voltar, entendeu? E aí eu quero ver qual vai ser a reação dela O que ela vai falar, se ela vai falar que não Se ela vai falar que sim, se ela vai falar Ai, vamos pensar Vamos conversar, qualquer coisa assim Mas a minha trollagem é essa Eu vou chegar e falar Ai, que eu pensei muitos dias e tal E que eu quero voltar Custe o que custar É isso aí Fechou? Então basicamente essa vai ser a trollagem Eu quero pedir pra vocês arregaçarem o dedo no like 100 mil joinhas gente Porque eu vou Sério, eu vou fazer de uma maneira muito engraçada Eu vou tipo, nossa Vocês vão ver Vocês vão ver, tá? E eu espero que vocês curtam Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo Não percam Só vídeo massa Só vídeo top Lembra de divulgar pros seus amigos Realmente ajuda Nessa parte de divulgação Porque eu quero muito chegar aos 28 milhões Cara, muito Nossa, tô muito ansioso Porque eu sei que quando a gente chegar aos 28 Falta muito pouco pra gente chegar nos 30 E aí, velho É correr, tá bom? Então, divulga Convence os seus amigos e as suas amigas Pra chegar no canal E assistir o canal E curtir o canal Fechou? Maravilha, gente Então, é isso Eu espero que vocês ajudem mesmo E agora eu vou posicionar a câmera Lá no meu quarto E eu vou chamar ela pra conversar lá Porque lá Eu acho que seria o melhor lugar pra conversar A respeito disso Tá? Meio dia, duas, seis e oito São os horários de vídeo E lembra de seguir aqui nas redes sociais Segue, 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 segue Pra você sempre ficar ligado em tudo Fechou? Maravilha Agora, vou esperar ela chegar E aí eu já vou chamar ela no quarto Fechou? Partiu Galera, bora lá então Já posicionei aí a câmera Já tá escondidinha E é isso Agora, vamos lá Vou chamar a Virgínia Ela tá lá embaixo Se eu não me engano com a Laís Então, bora Pode ser alguma coisa? Hã? Pode ser alguma coisa? Não Mas tá muito frio, velho Tá Tipo assim O que? O que? Você tá rindo? Tipo Ah, eu queria Conversar Entendeu? Aham Tipo Eu queria ver Se a gente Meu, a real é que eu queria Voltar a ter você junto comigo Eu queria tipo Te chamar de mozão Nossa, para Sério? Moz, não É porque eu nunca chamei E eu queria ter essa oportunidade De chamar de mozão De chamar de Não, você tá doida Tá doida De tá junto com você e tal Mas a gente tá junto todos os dias Mas não no sentido de Te chamar de mozão, entendeu? Eu acho que Pô, a gente tem que chamar de mozão Pode chamar Tipo assim Porque no relacionamento Você nunca me chamou de mozão Então não precisa estar no relacionamento Você me chamou de mozão Você quer voltar a namorar só pra chamar de mozão? Não, isso é uma das coisas Eu quero estar junto Quero Ficar abraçado 24 horas por dia Me chama de vi Para, velho Tá dando vergonha Me julgando da vergonha Tá dando vergonha, velho Mozão Ah, eu vejo todo mundo Agora Ninguém faz isso, velho Faz, lógico que faz Quem? Ah, a Laís mesmo Chamou namorar de mozão Mozão, não Eu vou chamar de mo, amor Muito, amor Amor Tá bom, mas não precisa voltar a namorar Pra você me chamar de amor, não Tipo assim Não, você vai me chamar agora Você quer voltar no relacionamento Porque eu disse, melhor não? Não, Virgínia Você não tá entendendo aqui Eu sou entendendo Você tá querendo me chamar de vi Amor Mozão Isso é uma das coisas Isso é uma das coisas Hum Sei lá, eu quero Não sei explicar Nossa, você tá rindo Tá querendo vergonha É porque eu fico olhando Sua cara Você tá com vergonha Mas não tem que ter vergonha Eu quero, tipo, sei lá Conhecer as coisas Conhecer os lugares Tá, mas não tá entendendo Porque se você quer voltar Para com isso Um mozão do lado Entendeu? Olha aqui Não Olha aqui Não olha Olha aqui Não olha Tá totalmente sem nexo O que você tá falando? Ah, velho, sério Eu tento fazer uma declaração E tipo Mano, é porque eu não tô conseguindo entender Você quer voltar para me chamar de mozão Não, é isso Você não tem que ter que ser uma adendo Para viajar com esse lugar Não é pra isso que você tem que querer voltar Por que não? Porque não é assim O relacionamento não vive só disso Mas isso é importante Porque ele voltar para viajar Que ele voltar para ficar abraçado Não, é de mozão é importante Não Ah, Virgínia Não Olha a diferença A gente não tem Se você tá falando assim Ah, Virgínia Ou Ah, mozão Nossa, para Sério Sério, velho Tô falando sério Júlio, tô falando sério Presta atenção Presta atenção Tá me irritando? Presta atenção Tá me irritando? Eu não posso querer Parece que você tá pegando Tipo assim Dois anos e cinco meses E resumindo a isso Mozão? É, você me chamou E parece que deu errado por causa disso Ah, então Sendo que não foi Tipo Mas se eu tivesse te chamar de mozão Continuaria não ter dado certo Não ter dado certo Será? Numa briga você nem vai falar Ai, mozão Tu tá de me irritar, velho Juro Teve dois anos pra me chamar De um político carinhoso Agora que terminou Quer chamar Quer voltar pra chamar Isso não existe, não Eu te chamava de linda Nunca você me chamava de linda Às vezes Só se eu chamava de linda Várias vezes eu te chamava de linda Às vezes Sempre era Virgínia Já tu fica bravo ainda, meu filho Ó Pensei a noite inteira Inteira Não que eu ia falar pra você Ah, tá Aí você achei que falei isso Era melhor não ter pensado Era melhor eu ter dormido Então Deve estar com som Pra dar pra não aprender Que é voltar pra chamar de mozão Vi Mo Viajar Ter alguém junto Não é só isso Que tem que querer no relacionamento Sei se você passa qualquer um, meu filho Só se achar uma menina aí Que vai querer fazer isso com você Faz Faz O fogo da paixão Que faz você chamar outra de mozão Mas você tá meitando? Juro, você tá com alguma coisa hoje Ah, é que eu tô tentando fazer graça Eu tô percebendo que você tá tentando fazer graça Num assunto que não tem que ter graça É Mas é só isso que eu queria falar Eu quero voltar Tá bom, Pedro Mas se for pra ser assim não dá Não, mas você quer voltar pra chamar de mozão Mo Vi Você quer voltar pra ficar abraçado? Perfeito Para, velho Tá me dando meio ruim de fazer essas coisas Por quê? Você nunca fez? Mas é isso Você tá querendo ser um cara descolado Um cara Nossa, para, velho Um cara mais assim Seja você Seja eu Seja você É só isso Você quer que eu queria falar É? É, eu falei que eu queria voltar Pra chamar de mozão? Isso é uma das coisas Pra que mais? Pra estar junto Chamar de vi Nossa, isso não é chamar Isso é irritar, né? Juro Para, amor Para, amor Para, amor Para, velho Vai encher o sábio Tá certo Tendo, tendo Tendo, mano Você tá roubando meu chiclete? Tô Pegou um pedaço Nossa, você pegou muito meu chiclete Não, não Vou pegar só Se eu fosse assim E aí, mozão Só te fiz assim E aí, mozão Olha aqui E aí, mozão Roda o portal Nossa, vai vergonha, Ju Tô brincando Tô brincando Mãe, mozão Mãe, mozão Mãe, mozão Mãe, mozão Ai, cara De pangona, mano Não tem nada para fazer Você achou que eu tava zoando Só para Para zoar? Doar Não tô assim Ah, tô de brincadeira? Não é? Não, tava gravando Tava gravando Gravei tudo Vergonha, velho Só do banheiro Ele tava assim, ó Mas, gente O que acontece sempre, velho? Hey, girl Hey, girl Hey, girl Hey, girl Bom, galera Brincadeira Nossa, velho Você sentiu muita vergonha de mim, mano Muita Nossa, velho Eu quero voltar para te chamar de mozão Mo Vi Nossa, eu tenho vontade de doar Quando tava na sua cara Não precisa isso Tá brincando Tá zoando, galera A pessoa vai chamar para conversar E fala que queria me voltar Para chamar de mozão E tipo, mano Muito bom Muito bom Galera, na moral Esse vídeo tem que ter 100 mil likes Tem que ter 100 mil likes Tá? Se inscreve no canal Pra você não perder nada Eu senti esse tem que ter 100 mil likes Você ia pedir alguma coisa Eu senti esse tem que ter 100 mil likes Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Tá? Esses são os horários de vídeo Nossa, eu acho que ele vai ficar de planilão aqui Nossa, eu peguei um pedaço de ticlete Estou falando com a galera Um pedaço de ticlete na boca E é isso Então segue a gente aqui nas redes sociais Tá? Fica ligado em tudo Grande beijo pra todos vocês Valeu, falou e Tchau Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top E clica que é nóis